Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito de Rio Preto anunciou a inauguração de mais uma loja de uma grande rede de supermercados na cidade. O empreendimento deve gerar mais de 400 empregos diretos e indiretos e movimentar ainda mais a economia do município. Olha só! Com o investimento de 50 milhões de reais, a nova loja de uma rede de supermercados que já atua em Rio Preto deve começar a operar em abril do ano que vem. A expectativa é de que as obras comecem já no início do ano. O prédio do novo atacarejo vai ser instalado na zona norte da cidade, que tem hoje quase 200 mil habitantes, segundo o IBGE. É um grande polo de empregos, de moradias e já tem a sua vida própria zona norte de Rio Preto e resolvemos fazer esse terceiro empreendimento nosso na cidade, naquela região da cidade. O anúncio do novo empreendimento foi feito durante uma coletiva de imprensa na prefeitura municipal. Mais de 400 empregos diretos e indiretos devem ser gerados com a inauguração da loja. Só durante as obras, cerca de 200 pessoas vão precisar ser contratadas. São José do Rio Preto vive um momento extremamente positivo na sua economia, cidade que tem uma economia diversificada, mas os serviços e o setor de alimentação e de supermercado é, sem sombra de dúvida, um ponto forte de São José do Rio Preto. Investimento que coloca Rio Preto em posição de destaque no cenário nacional. A localização na região norte, na distrital norte da CIRP, da cidade, faz com que aquela comunidade, aquela região comece a vibrar muito mais intensamente, fazendo com que o desenvolvimento da cidade seja mais igual, mais equilibrado.